E aí pessoal, estamos aqui em Cunha outra vez, eu, meu amigo Azualdo, meu amigo Auricélio em busca do Robalão. E aí pessoal, qual a expectativa? A expectativa é boa, né Marquinhos? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. O pescador tem para isso. A gente vai tentar pegar um Robalão. E que isca que vocês vão usar? A gente vai falar disso depois, né Auricélio? A gente está usando os camarões com jig head, né? É, isso. Camarões marés, o grande, o modelo grande. E está privilegiando os camarões maiores, né? Para quem está o peixe maior, né? É isca grande, peixe grande, geralmente. O velho deitado. É isso aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos que vamos. Eu tenho alguma coisa aqui, Marcos. Eu não sei se é muito grande, mas é um peixe que briga. Ele correu para um pau quando a linha do Oswaldo já está emmoscada. Olha lá, ele entrou para o pau. Olha. Mas está saindo, está saindo. Saiu. Está saiu. Está subindo, está subindo. É um peixe bom, cara. Se for um Robalão. Olha, Robalão. Robalão. O garoto. Olha lá. Olha o meu. E olha, bateu na minha. Chega aqui. Eu tenho aqui. Não, o pé com a mão. O pé com a mão. Soltou. Está bem. Não, soltou da... O pelo Robalão. Quer foto? 3, 3,5 no mínimo. Quer foto? Não, não. Vamos fazer? Mas tem gravado aqui também. Cara, que engraçado que... Não perde tempo. Isso. Ae, garoto. Pegou, 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 Marcão. Pegou, Marcão. Está aqui. Está aí. Não, pera um Robalão. O Robalão é bonitinho. Mais um bonitinho. Olha aí. Que show. Você viu os outros passando? Passou outro do lado. Veio visitar ele. Veio visitar ele aqui. Vou fazer companhia. Não vou te deixar numorado. Vê se você consegue pegar com o boga. Eu vou conseguir. Oi? Eu vou conseguir. Você vai deixar ele secar a mão um pouco. Tá. Já? Já foi? Mas foi bom. Foi legal. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Só, Tati. Ô. Mendoza. Sai daí. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Isso. Já tolpeu. Já tolpeu. Aí. Tá, filha. Tá solto. O barco tá solto. Aí é com você agora. Então já puxa ele lá pro meio. Calma. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Calma. A vara sempre pra cima. Isso. Pra ela ficar sempre. É. Isso é legal. Não. Vai trabalhando ele. Vou trabalhar pra cima. Pra ver. Isso. Passa um pouquinho. Aí. Tati. Fala disso. Pra lá você pode. Ele gosta de fazer isso. Aqui eles gostam de botar a cabeça pra cima. Pra tentar saltar. Pra chacoalhar isso. É. Nossa, meu. Aí, garoto. Tô aqui. Tá fulido, hein, Macão? Fabinho, o que você deixou de ver, hein, Fabinho? Caraca. Bom, Renos Aldo. Não afroxa. Deixa normal. Isso. Deixa normal. Ó. Ó. Ele tá usando o peso. Só o peso dele mesmo, Macão. Isso aí, ó. Pra tirar a linha do lugar. Ó só. Caraca, meu. Coisa boa. Estamos no meio do rio, Oswaldo. Nem. Pouco. Nem se preocupe. O barco tá solto. Isso é música para os ouvidos. Oswaldo, quero ver a cara desse bicho, rapaz. Calma, Macão. Ele começou a brigar agora, Macão. Começou a brigar agora. Agora um pouquinho eu. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó quando ele sente que tá fulido. Ó. Esse bicho passa dos dois dígitos fácil. Não sei. Vamos esperar pra ver. Mas o que tá aparecendo. Coisa... Oswaldo, Oswaldo. É, ó. Trabalha o bicho. Custou, viu? Tá subindo, tá subindo. Não, não. Ele passou pra lá mesmo, Oswaldo. Isso. Pra lá. Aí. Ó o líder, ó. Ó o líder, ó o líder. Já vamos ver a cara dele. Ó o líder. Cara, eu tô ansioso. Nossa, meu. Puta merda, bicho. É um trabalhinho bonito. É uma... Ei, é uma tora, meu. Ó lá, ó a mancha. Ó a mancha, Marcão. Você tá vendo essa mancha, Marcão? Ó a só, Marcão. Calma. Nossa senhora. Maravilha, meu. Olha aqui o balo. Você não vai ficar aqui em cima com um batinho. Coloca. Vamos lá. Vamos lá. Calma, eu tô aqui sossegado. Já tava no cartão da mão. Só quando ele pranchar. Grande, rapaz. Entendeu? É camarão grande. E outra coisa, insistir. Sente, sai. Vai, tá já pra não chover. Pegou! Pegou! Faça de 10, fácil. 26 libras. Ah, 26 libras. Meu Deus. Tô com uma certa dificuldade. Deixa eu fazer um, né? Pus só mais um. Mas vai ter... Tira o alicate. Tá fome? Deixa eu fazer outro. Pronto. Sabe se soma? Aê, garoto. Vamos ver. Vamos esperar. Opa, ele tá. Aê. Aê, Oswaldo. Fabinho, Lucas. Tô sentindo falta de vocês aqui, rapaz. É isso aí. O Fabinho, cara. Você tá me devendo, hein, Fabinho? Quero ver se você não vai... Fabinho, sabe o que a Ulissella tava falando aqui? Aquele seu peixinho, aquele seu robalhinho lá, você vai ter que dobrar de tamanho só pra empatar. Entendeu? Falei nada não, Fabinho. É mentira dele.